Oxóssi 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 Querer, querer cantar O que arou, o que arou De tanto querer, querer cantar O que arou, o que arou De tanto querer, querer cantar O que arou, o que arou De tanto querer, querer cantar Oxó, fio já faz o sol de lá Oxó, se te quieto do lado de cá Oxó, se da mata, meta, da mira Oxó, se do arco, da iris de olhar Oxó, se de ofá, de sol, de lá Oxó, se de quieto do lado de cá Oxó, se da mata, meta, da mira Oxó, se do arco, da iris de olhar Oxó, Oxó, de tanto querer, querer cantar Oxó, Oxó, de tanto querer, querer cantar Oxó, 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 de tanto querer, querer cantar Oxó, 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 de tanto querer, querer cantar